Música Meu coração se quebrou Junquei os pedaços Colei com o gentil Ficou faltando um pedacinho Ficou faltando um pedacinho Que eu não sei Por onde marquei Por onde deixei Meu coração está santo Eu saí de uma lesão E por onde estou procurando 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 O pedacinho Do meu coração Me achou faltando Alguém entrou Sorrindo com amor É a lei da natureza Acaplou tua juventude Também tua beleza Amor é o teu coração Sorrindo de sangra Sangra Eu estou procurando 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 O meu coração Está sangrando 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 Eu estou procurando 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 Um pedacinho Procurando Um pedacinho Que eu não sei Por onde marquei Por onde deixei Meu coração está sangrando Sorriando, conversando E eu estou procurando, procurando Procurando o que é assim E no meu coração está faltando Alguém ligou, sorrindo falou É a lei da natureza, acabou, mas pergunte Também sua beleza, concluindo E o teu coração Estou me sangrando, sangrando Sangrando, sangrando E eu estou procurando, procurando Procurando A procura que é em mim